Oswaldo é espetacular. Quem mandava no time? Oswaldo mandava. Só que a gente, no campo, a gente mandava. Então se ele fazia uma formação... Não, ele tava fora. Ele tava fora. Não tinha como ele mandar lá dentro. O jogador cobra com veneno, irmão. Cobra com veneno e vem a instrução. Igual um dia, ó. Voltei... Acabei de chegar no Corinthians. Olha só. Eu fico puto com essa aqui agora. Acabei de chegar no Corinthians em 2006, já com 31 anos de varada, né? Aí fui... Lembra? Não podia jogar com o Teves. Eu não podia jogar com o Teves. Você sabe por quê? Você sabe por que eu não podia jogar com o Teves. Por quê? Nem treinar. Porque o Kian não queria. O Teves tinha que ser a estrela. Quando eu entrei no jogo contra o Atlântico Paranense e o Pacaembu entre o lugar do Teves. O Teves saiu. Não podia estar os dois tabelar. Senão, ia ser sucesso, tinha que cortar. Primeiro jogo no Morumbi. Tô pela direita. Domina a bola, o Geninho. Olha! Olha o outro lado! Vira! Gira! Tudo! Eu falei, porra, tá aqui, pá. Ele olhou o outro lado. Eu falei, caralho, tu quer entrar aqui, porra? Tu quer jogar? Quer me ensinar onde eu vou meter a bola, Geninho? Pelo amor de Deus! E ele ficou puto? Como puto? Vai bater e vem, cai, chefe. Não dá. Olha o Geninho, maravilhoso. O Geninho me defendeu pra caralho ainda. Olha o Geninho, mas querendo, pá, me dá uma porrada. Olha, eu vou ver agora. Olha o mas querendo, me deu a segunda. Aí deu a terceira e eu falei, Geninho, eu vou dar uma voadora nesse argentino, filhado da puta. Ele já me deu três. Aí o Malai, o mas querendo, passou e eu... Aí ele veio correr atrás de mim. Lembra que ele sai me empurrando? Você tava no lance na época. Ele me empurra assim pra eu arrumar briga e eu saí fora e não arrumei briga. Aí ele foi reclamar com o Geninho. O Geninho falou, você quer falar o quê, rapá? Você deu três porradas no cara, o cara só te deu uma. Tá no lucro ainda? Não, não, aí tirou o colete, jogou no chão. Olha o Geninho, sai. Marcelo tá certo, você tá errado. Aí eu vou lá na musculação fazer flexora, extensora. Aí o mas querendo tava, o mas querendo chegou pra mim e falou assim, ó. Ô, Marcelo, desculpa, tal. Na hora você vai saber o porquê eu dei a pegada em você no trânsito. Um dia você vai saber o porquê. Aí à tarde eu sou mandando embora. do Corinthians, fui lá trocar de pegar a minha roupa pro seu Miranda. Eu falei, porra, eu não sei nem como é que eu te falo, Marcelo. Mas você não pode trocar de roupa. Você vai lá no RH. Falei, mas como, seu Miranda? É, vai lá. Aí fui lá. Falou que não podia treinar mais, tinha sido mandado embora. E aí o pessoal da MC queria um motivo pra poder me tirar ali do Corinthians. E aí o mas querendo falou o que pra você? Falou que um dia você ia saber qual era a verdade. E qual foi a verdade? A verdade é essa que eu não podia estar junto com o Tevis, com eles, porque a estrela tinha que ser o Tevis. E o Tevis foi uma estrela. Mas mandaram ele te pegar? Sim. Hã? Sim. Sim. Ele te falou isso? Falou. E eu vim, e eu vim pelo Alberto Alibi. E aquele time não era do Alberto Alibi. O saudoso Alberto Alibi, Nézio Curo, não mandava mais nada. Aí veio o Kian. O Kian já tava comandando tudo. E quem mandou, quem deu a ordem pro mas querendo pra tirar a porrada no treino? A ordem eu não sei. Eu sei que foi o grupo todinho da MC que o pessoal comandava também. É esse o nome que você pensou aí também.